Física, nono ano. Eis a questão. Uma linha de trem urbano tem um trajeto total de 75 quilômetros. Se um trem dessa linha percorre esse trajeto em 50 minutos, qual é a sua velocidade média? Item A, 70 quilômetros por hora. Item B, 75 quilômetros por hora. Item C, 80 quilômetros por hora. Item D, 90 quilômetros por hora. Então, vejamos. É um trem que percorre um total de 75 quilômetros. Esse é o espaço. E também é o ΔS, já que não existe espaço final nem inicial. Ele dá o espaço total no problema, 75 quilômetros. O tempo é 50 minutos. Ele faz esse trajeto em 50 minutos, é o ΔT, já que não tem tempo final nem inicial. Ele dá o tempo total, 50 minutos. e ele quer a velocidade média. Para calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT, eu terei que ter velocidade em quilômetros, ela já está, aliás, o espaço em quilômetros, que já está, e o tempo em horas. Aqui temos 50 minutos, então, eu terei que transformar. Então, eu terei 50 minutos sobre 60 minutos, porque eu quero saber quanto representa 50 em 60. Assim, eu terei 50 sobre 60, cortando os zeros, terei 5 sobre 6. Então, 5 sextos da hora é o que representa 50 minutos. Com esse material, eu poderia fazer o seguinte, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, terei 75 quilômetros sobre 5 sextos da hora. Então, eu terei 75 dividido por 5 sobre 6. Agora, eu repito 75 e inverto. No lugar de 5 sextos, 6 quintos. Aqui, eu posso, então, cancelar, ou melhor, simplificar o 5 com 75. 5 por 5 dá 1, 75 por 5 dá 15. Então, eu ficarei com 15 vezes 6. Aqui está. 15 vezes 6 resulta 90 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média do trem. E a alternativa correta está na letra D. Obrigado mais uma vez. Inscreva-se no canal para receber as notificações de matemática, geometria, física e química. E a alternativa correta está na letra D.